Música O índice de infestação de larvas do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, colhido nas residências de Francisco Beltrão, teve uma boa queda. No mês de julho, para se ter ideia, de cada 100 imóveis, 1,8% possuía foco de dengue. Já em setembro, o índice caiu para 0,2%. Os bairros Marrecas e Luther King apresentam um maior número de infestação. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o nível está abaixo do que é preconizado pelo Ministério da Saúde, que é de 1%. Dado positivo para a saúde pública, que não está em alerta para a epidemia de dengue. Para garantir que Francisco Beltrão fique livre desta doença, os trabalhos preventivos irão começar antes do verão. As ações de prevenção e combate à dengue aqui em Francisco Beltrão já irão começar com os tradicionais mutirões e limpeza, que serão realizados em toda a cidade. O primeiro bairro a ser atendido será o Padre Urico. As equipes das Secretarias de Saúde, Meio Ambiente e Urbanismo estarão mobilizadas nos mutirões, com limpeza das ruas, orientação dos moradores e recolhimento do lixo. A inspeção das residências será feita pelos agentes de endemias. O descarte desses materiais será classificado em três categorias, informa o coordenador do setor de dengue. Então, na semana que vem, estaremos dando início a esta atividade nos bairros da região do Padre Urico. Teremos o apoio da Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria do Urbanismo e também estaremos levando aí nessa região a equipe de limpeza. Então, faremos a capina, a limpeza pública e também a pintura dos meio-fio e também os agentes de endemias vão estar percorrendo todas as residências para realizarem a inspeção e orientar o que deve ser descartado. Vai ser feita uma classificação de três categorias. Estaremos recolhendo com uma caçamba, então, os móveis. A gente pede, se tiver em sofá, preferência que sejam desmontados e separados por uma da madeira. Também os eletroeletrônicos, computadores, televisores também deverão ser separados. Vai ter um veículo, picape, que estará recolhendo esses eletroeletrônicos e os demais também lixos, descartos. Então, são três categorias. Nesses mutirões, nós não estaremos recolhendo materiais de construção, materiais de mecânicas e também de chapeação. Esses materiais não são recolhidos nos mutirões. Mas serão descartados esses materiais no aterro sanitário e o que poderá ser reciclável vai ser feito em parceria com as cooperativas. De acordo com o cronograma do mutirão de limpeza, o segundo bairro que será atendido será o São Miguel. A previsão é que este trabalho inicie na próxima semana. A ideia é iniciar agora o mutirão final de setembro e a gente seguir até o final do ano e o ano que vem também, até os meses mais quentes, que seria abril, um mutirão de uma forma contínua para que a gente consiga eliminar o máximo possível dos criadouros do mosquito da dengue.